E ele tá aqui. Amaro. Pode. Peraí. Sibeli. Eu caio. É essa sua audiência? As noites de maratona na empresa era a Sibeli. Calma, não. Deixa eu te explicar. Não, você não respeita nada. Não tem mais nada pra explicar aqui. Tá tudo dito. É com você. É com você. Grande. E você é a Sibeli. Poderia esperar essa bola nas costas de qualquer um. Menos você. A gente se surpreende com as amigas, né? Eu que digo. Meu amor, presta atenção. Meu amor. É, meu amor, presta atenção. A Sibeli pediu pra falar sobre o Rui. Não, não. Não, não. Ela falou do Rui pra mim o dia inteiro. E pra você ela tem que falar escondido de quem? Não ficou escondido de você. Você faz um exausto e me escutar de na noite, depois de horas, trabalhando na empresa. O Rui pediu pra falar com ela. Ah, Rui. Foi. Eu queria saber o que ela tava arrumando. É isso. Pode perguntar pra ele. Olha que incrível. Eu pedi a costela. Que ele vem com legumes assados e uma farofa de grãos e agrião e um monte de coisa bizarra. Eu vou provar agora. Bom dia, Instagram. Então, não sei se vocês lembram, mas alguns meses atrás eu fiz umas fotos pro extinto site Ego. E foi um hotel muito charmoso em Santa Tereza chamado Mama Shelton. Eu gostei tanto daqui que eles me convidaram pra passar uma noite. Acredita? Então, eu estou aqui no Mama Shelton. Aqui é um hotel muito charmoso, muito lindo em Santa Tereza. Que tem dois ambientes. É um lado e o outro. Eu passei a noite aqui e estou totalmente encantada. Olha aqui a vista da janela para o quarto. Não, do quarto pra fora. Olha ali, estão no centro. É que matam com Santa Tereza. Foda, né? E essa aqui é a outra janela. É o ambiente que tem aqui embaixo. Com isso tudo a fundo. Olha que lindo. Então, eu aceitei o convite e vim passar uma diária. Cheguei no fim do dia de sábado. Jantei por aqui. Tomei café da manhã agora de manhã. E agora estou correndo para o aeroporto. Porque hoje tem ding-dong no Faustão. Muito obrigada, Mama Shelton. Nos vemos daqui a pouco, São Paulo. Não sei se vocês lembram, mas eu postei uma foto nesse mesmo balanço no dia do ensaio. E hoje estou aqui balançando de volta. Bom demais, né? Estou até fingindo que não estou atrasada para o aeroporto. Para o meu voo. É melhor correr, né? Com licença. Olá, gente. Estou entrando na volta de São Paulo pela primeira vez. Eu não estive aqui, vocês acreditam? Só fã lindo e querido no aeroporto. Não fiz stories porque eu estava na correria e me puxaram. Mas eu disse muito obrigada a todo mundo que foi. Já estou aqui no camarim. Começando os trabalhos para me arrumar. E eu entro aqui dentro. E olha o que eu descubro que vai ser minha concorrente nesse quadro. Essa garota escrota que está fingindo que vai perder. Ela já está toda pronta para me derrubar. Gente, Lua Blanco, a filha de Selina e João Caetano Veloso. Não tem como eu ganhar. Não tem como eu ganhar. Você sabe tudo. Por que ela está falando? Só porque eu canto. Mas eu tinha um preconceito porque eu fui criada de uma forma muito diferente. Meu pai me criou, ouvindo Beatles. E Bossa Nova, só música popular brasileira, assim, das antigas. Eu não vou conhecer nada. Eu estou totalmente errada. Então eu sei que eu vou... Já estou pronta aqui nos bastidores do Faustão. Vamos levar para dentro. Vamos confiscar meu celular. Então daqui a pouco a gente conversa. Assistam. Liga aí no Faustão para ver quem é que vai ganhar. Estou desesperada. Torçam por mim. Estamos aqui prontas para entrar com essa luz psicodélica. Dá oi, Monique. Dá oi, Ju. Cadê a Lucie? Está aí também? Só mulherada para quebrar a cara no ding dong. Vamos embora. Meu Deus. Alguém. Todas nós. Quero só dizer que o prêmio de consolação é tão feliz quanto o prêmio de vitória, tá? E que a Monique é uma vacilona. Mentira, mentira. A gente não sabia. Ponto. Ela sempre soube que ela ia ganhar. Elas fizeram uma estratégia. Mentira. É. Elas nos sacanearam, mas mesmo assim a gente ganhou o troféu. Porque, fala aí. Fala aí. Não foi? Não foi? Acima delas. Elas tinham que ter acertado uma vez delas e deixaram a gente fazer o gol. O gol era nosso, cara. Ah, viu? Tudo bem.